Gente, como é assim? A gente vai fazer uma cirurgia de tratamento de sangue regenerativa. Uma procedura muito controversa, ainda que foi aprovada pela autoridade japonesa. Yuki Yamazaki já chegou. Você vai encontrar ela na sua sala, ou viajar o restaurante e a área do hospital. Soda é preparada para ser colocado em breve. Vamos nos garantir que ele fique assim. Boa sorte, 47. Olá, Sr. Reaper. Como parte do serviço aqui no Gamma, seu pessoal... O Genki, Desco. A tranquilidade. O bom... O bom... O bom... O bom... O bom... Vamos lá, por aqui. O que? Vamos lá, por aqui. Oh, meu amor! Vamos lá, por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o lado direito do Dona Hart, destinado para sodas. Esse é o que ele pagou a ICA para. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, continuando. Vamos lá. Vamos lá, por aqui. Ligação no máximo. E as minhas minhas anidratagens saírem. Eu já fiz sauna no Bit.Part. Despeito como é que é. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, bem, se você acredita que as perguntas morreram com ele, nós não temos nada mais para discutir, se não, como eu disse, eu acho que nós podemos ajudar os outros. Irmãos, então. Chear up, Miss Burnwood. Nós, nós somos a lessa evil. Esse terrorista, ele não quer nada mas caos. Ele é só um terrorista se você ganha. Miss Burnwood, we won a long time ago. This, this is maintenance. E aí A CIDADE NOVA Acabou Gente Obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Siga-me no Twitter, no Facebook E até o próximo vídeo Se você estiver assistindo Ou até o próximo vídeo Se você estiver dando uma olhada no meu canal Muito obrigado gente Até a próxima